Eu não trouxe, né, para o ensaio aqui, nós vamos falar duas palavras, você vai repetindo conforme vai for. Ok, com essa aliança eu renovo o meu amor por você. Eu me doro de todo o meu ser, de toda a minha vida. Um, dois, um, e aqui vai estar com as palavras, posso entrar na frente aqui do remorque. E, Gênesis, com esta aliança, o renovo e o pacto de amor a você, até que a morte você fale. E, Gênesis, com esta aliança,